Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tino para mais um vídeo-artigo. Hoje tem treta a série. Tu quer saber sobre super séries? Super séries? Funciona ou não funciona? Um estudo original do nosso amigo Brad Schoenfeld. Coisa mais linda do mundo, com artigo legal, bacana, mas com alguns probleminhas. E dessa vez eu fui mais a fundo ainda, porque eu como um bom pesquisador que sou, achei os probleminhas e fui atrás da fonte. Mandei um e-mail para o nosso amigo Brad Schoenfeld para ele nos responder o porquê de algumas escolhas metodológicas. Então vem comigo até o fim, que eu vou te contar tudinho, mas primeiro tu tem que entender o que está acontecendo. Tá bom? Te inscreve no canal que eu vou achar meu artigo aqui e vou botar minha tela para ti. Olha lá. Menos tempo, mais ganhos. Olha só que maravilha. É o elixir da juventude, isso aqui é uma maravilha. Comparação do treinamento Super Sete com o tradicional, treinamento de força e nas suas adaptações. Artigo aqui de uma revista que está saindo aí e tem volta e meia. E aí olha só, Ryan Burke e Brad Schoenfeld, o nosso amigo cabeça da área da musculação. 2023, show de bola. Vamos lá, deixa eu te explicar o que acontece. A gente sabe que o intervalo de descanso entre as séries é importante. Se você descansa muito pouco, você compromete o volume. Se você descansa demais, você gasta muito tempo. É um problema. Você sabe que volumes muito baixos não são os melhores para a hipertrofia. Volumes maiores potencializam a hipertrofia. Então é interessante a gente ter um controle sobre isso aí. Bem, ainda a ideia do Super Sete é fazer desta forma dois exercícios, um atrás do outro, com o mínimo de intervalo possível. Enquanto que no treino tradicional você faz uma série, descansa, faz outra série, descansa. No Super Sete não. Você faz uma série, pula para outro, faz o outro e aí você descansa. Normalmente existem várias formas de fazer isso. Você pode fazer um Super Sete com o mesmo grupo muscular, cadeira, extensor e agachamento, por exemplo. Você pode fazer um Super Sete com regiões diferentes, supino e agachamento. Você pode fazer um Super Sete com agonista e antagonista, bíceps e tríceps. Então tem várias estratégias que você pode fazer a combinação para poder conseguir com isso ganhar tempo. Alguns estudos até, inclusive, falam que você ganha metade do tempo com isso aí. E a ideia é sempre assim, não reduzir volume, não perder volume de treinamento, como a gente falou, que é importante. Poucos estudos, apenas dois estudos, citados aqui pelos autores, falam que foi feito um estudo longitudinal. E nesses estudos, um equalizou volume e o outro não equalizou volume. Além disso, com amostras pequenas, sujeitos não treinados e apenas dois exercícios foram feitos. Então agora a pergunta é a seguinte, como é que funciona com as adaptações se nós fizermos um período de treinamento com vários exercícios em Super Sete com sujeitos treinados? Então olha só, 50 pessoas, homens e mulheres treinados de 18 a 40 anos. Pelo menos um ano de treinamento, treinando três vezes por semana, legal. Os dois grupos, o tradicional e o grupo Super Sete. O tradicional fazia a puxada costas, fazia o supino máquina, fazia cadeira extensora, mesa flexora, peraí, cadeira flexora e cadeira extensora, bíceps com halteres e tríceps na polia, certo? Fazia um exercício, dois minutos de intervalo, fazia uma série, dois minutos, outra série, dois minutos, até completar quatro séries por sessão, treinando duas vezes por semana. Então um volume de oito séries por grupo muscular. O volume próximo é o volume recomendado para hipertrofia. Sempre utilizando oito a doze repetições máximas, todos setes feitos até a falha. O grupo tradicional descansava dois minutos entre cada série. O grupo Super Sete não, fazia a cadeira flexora e a cadeira extensora, um direto para o outro e aí descansava dois minutos, fazia mais uma série das duas e assim ainda. O intervalo entre, é, 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 aproximadamente 12 segundos, tão rapidinho e trocava de um para o outro. E aí esses grupos ABC aqui, né, eles foram trocando. Não era sempre que eles começavam com as costas. Poderiam começar às vezes com as pernas, às vezes com os braços. Então ia trocando. Legal. Tempo de contração, um segundo na concêntrica, dois na excêntrica. Foram medidas algumas medidas. Algumas variáveis foram medidas de forma aguda. Na primeira sessão, os caras mediram o volume de treinamento. Só eram duas sessões na primeira semana. Mediram o número de repetições e mediram a percepção de esforço. Então, eles calcularam o volume da carga, a duração da sessão e tiveram uma ideia do tempo gasto e o volume. E as medidas longitudinales passaram por antropometria, com bioimpedância, massa magra e percentual de gordura, espessura muscular por ultrassonografia, com vários lugares, tensores do cotovelo, flexores de cotovelo, no meio da coxa, reto femoral e o vaso do intermédio, na parte lateral da coxa, posterior em dois lugares também. A própria quadril foi medida em três porções, 30%, 50% e 70% do comprimento. Os posteriores, 40%, vários lugares. Bacana, com muitas mensurações. Ainda a medida de potência com salto contra movimento, um tapete de salto. A força superior, o supino em teste de um RM. A força inferior, cadeira extensora isométrica no dinamômetro isocinete. Fizeram isometria no quadríceps. Não ficou bem claro. Tá, e uma dica que eu já vou te dizer, né? Foi medido as repetições, a resistência muscular, pegou 50% de um RM e fez o máximo que desse para fazer repetições, tanto no começo como no fim, com a mesma carga. E na cadeira extensora, se usou 60% do peso corporal. Então, tem coisas assim que ficaram meio estranhas. Por que não fazer o teste de um RM na cadeira extensora? Falei, me responda. Você vai me responder no fim? Por que eu te mandei um e-mail e me respondeu? Olha só. Percepção de esforço usando a escala OMNI, ao final de cada uma das sessões. Bacana isso. Alimentação mantida normalmente. E os pesquisadores que avaliaram os sujeitos foram blindados. Eles não tinham acesso a saber quais eram os grupos. Isso é bem legal também. Muito bem, resultado. Se você está inscrito no canal, então tá. Se você não está, se inscreve. Me acompanha. Eu preciso ter audiência. Senão, não tem por que eu gravar esse negócio aqui. Vem comigo aqui. Se bem que estudar sempre é bom. Vamos lá. Foram feitos sete sujeitos desistiram, por várias razões. Uma aderência de 95%, 96%. Uma boa aderência. Resultados na sessão aguda. Aquela primeira semana de treinamento. O volume foi igual. Mesmo os volumes, tanto no tradicional como no super set. Mostrando que você não perde, mesmo tendo menos descanso, o treino sendo mais puxado. Até porque, olha só, percepção de esforço. 8.1 no super set, 7.2 no tradicional. De 0 a 10. Mostrando que o treino é mais puxado no super set. Mesmo assim, o volume se manteve. E mesmo assim, olha que legal. O tempo utilizado. O tradicional fez em 1 hora e 10, 69 minutos. E o super set fez em 45 minutos. Ou seja, se economizou 25 minutos na sessão. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Mas lembrando, foi mais intenso o treinamento, mesmo com volume igual. Porque o descanso foi menor. Ambas as intervenções conseguiram pequeno a médio aumento da espessura muscular, um aumento da massa magra e uma diminuição da gordura. Suportando a hipótese nula. Ou seja, não houve diferença. Está aqui os resultados, mostrando que o efeito foi pequeno na boa parte. Aquele foi negativo, porque foi a redução da gordura corporal. Mas praticamente uma intervenção curta, 8 semanas. Então, não teve um resultado tão grande assim. Mas, foi significativo e não foi diferente entre sujeitos. Em relação à performance. Melhoraram no salto, não houve diferença. Melhoraram no RM, não houve diferença entre os grupos. Melhoraram na resistência. Na resistência localizada. Também sem diferença entre os grupos. Então, na espessura muscular, na hipertrofia, não houve diferença entre os grupos e nas variáveis de composição corporal. De novo, confirmando a hipótese nula. Então, aqui, a resistência de repetições na cadeia extensora, no supino, um RM de supino, contra-movimento, a isometria. Aliás, a isometria, é importante observar que um valor, o superset foi negativo e o tradicional foi positivo. Muito bem. Discussão. Então, os nossos resultados mostram que ambos aumentam a massa muscular e a força, a potência, a resistência localizada e a composição corporal. Valores maiores na percepção no treinamento superset, com uma duração inferior no superset, sendo mais eficiente. Aqui ele traz 36% de economia de tempo. Um terço. Isso é muito bom, isso é muito legal, vale a pena. Volume não foi reduzido, ou seja, você consegue manter volume com um tempo menor, só tirando o intervalo. E algumas pesquisas sugerem, inclusive, que poderia ser uma vantagem fazer o superset, mas não foi vantajoso em termos de ganhos de força e hipertrofia. O ganho de hipertrofia foi de 2% a 7%, um ganho consistente para esse pequeno tempo de treinamento. Chama a atenção por esse percentual, quero te falar depois. Os ganhos de força aqui de um R&M foi de 9% e 10%, ganhos relativamente bons, já que os caras já eram treinados. Ainda na isometria, olha só, um grupo foi negativo e o outro foi positivo, mostrando mínimos ganhos. Até me admiro que na média isso aqui ainda valeu, mas tudo bem. E na resistência localizada, também houve ganhos e não tem o percentual de ganho de quanto eles ganharam. na potência, o contra-movimento teve lados positivos e ele traz algumas limitações. Limitações falando sobre apenas sujeitos nessa faixa etária, foi feito exercícios específicos, o senor normal, o volume foi recordado só numa semana e todos foram com falha concentra, que poderia não ter sido usado. foi utilizado uma rotina de duas vezes por semana com o full body, poderia ter sido parcial, enfim. Então, vem comigo aqui e quero te dizer o seguinte. Eu fiquei com dúvida em algumas coisas. Fiquei em dúvida em algumas coisas, o que eu fiz? Mandei um e-mail para o meu amigo Brett Schwenhofer, olha lá, please help me. Pedi uma ajuda para o Schwenhofer, eu tinha umas perguntinhas, falei que eu tinha um canal que era pesquisador, inclusive eu pedi para ele que tu poderia me gravar um vídeo para poder botar no meu canal para eu escutar a tua voz aqui junto no meu canal, mas ele não topou, mas ele foi muito cordial e um dia me respondeu as questões e aí eu vou te dizer o seguinte, está aqui as minhas perguntas. Primeiro, por que não fazer o teste 1RM na cadeira extensor? Ah, por que fazer isometria? Ah, eu achei muito estranho isso, você fala 1RM é padrão, ainda mais porque treina força dinâmica, avalia força dinâmica e ele coloca assim, que o teste de 1RM em movimentos monoarticulares tem um grande risco de lesões e que a isometria é mais segura. Gente, essa evidência não existe, essa evidência dizer que o monoarticular é mais perigoso, a chance de lesão no teste 1RM é muito pequena, ainda mais em sujeitos treinados. Quer dizer que é sabia coisa? Eu vou te dizer o que já aconteceu com ele, o que já aconteceu comigo. O equipamento não tinha carga de chega para avaliar a cadeira extensora. Já que quanto 100 kg lá e as cadeiras extensoras não tem. Estou especulando aqui, o Schwenner me disse que era por risco de lesão, que eu respeito, meu querido, mas estou na dúvida aqui. A outra questão que eu pedi para ele, por que não trazer valores de média, de desiladão, e também o quanto de percentual mudou na discussão. Ele traz alguns percentuais de hipertrofia, de força, mas ele não traz o percentual do jump, ele não traz o percentual das repetições máximas. E aí ele diz que foi utilizado um modelo estatístico diferente que não contempla essa variável. Olha, eu não sei, média para mim sempre é um valor muito mais visível para quem está entendendo a ciência. e também o volume, por que não calcular o volume durante todo o treinamento? Por que só uma semana? Será que não houve alteração ou uma fadiga acumulada no processo no transcorrer das semanas e com isso baixar o volume do super set, por exemplo? Isso é um detalhe importante. E ele explica aqui que os participantes usaram diferentes versões de equipamentos. Nem sempre era o mesmo agachamento, nem sempre era o mesmo banco supino, e aí nós temos aqueles problemas de carga em cada máquina. Uma justificativa plausível, mas que certamente para mim é uma limitação do estudo. A gente entende que nem sempre a ciência consegue dar conta de ter os melhores equipamentos, e isso é um problema. E finalmente ele me disse, olha, ele não tem tempo para gravar o vídeo, mas as respostas estão aqui, me desejou sucesso para o meu vídeo, eu vou marcar ele aqui, ele vai ter um pouco de dificuldade para ter que traduzir o português para o inglês, para cada um com seus perrengues. Tá, gente? Então, assim, gente, treinamento super set é efetivo, funciona, e traz ganhos semelhantes a longo prazo. Mesmo em sujeitos treinados, mesmo fazendo vários exercícios. Isto é muito bacana. É mais difícil? É. Mas você ganha tempo. Então você tem que ver para que cliente fica mais em conta. Aquele cliente que está mais apressado, show, mete o super set. Aquele cliente que quer um treino mais light, faz o treino tradicional, dá um intervalinho melhor, que está de boa. Tá bom? Valeu. O vídeo ficou longo. Espero que tu curta. Valeu, tamo junto.